E salve, salve! E galerinha, a Roosevelt é aqui no jogo Monster Hunter World com mais uma bela build! Build aqui de lança, essa bela build aqui de lança, lança com dano explosivo, galera! Vamos lá, hein? Vamos ver como é que ficou essa build, vamos testar essa build com essa bela lança explosiva que eu peguei na curve e vambora! Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar aí os meus vídeos, chamar os amiguinhos pra virem conhecer o canal, eu agradeço demais, galera! Eu agradeço demais, galera! Então vamos ver como é que ficou a build! Vambora! Bom, eu tô utilizando o Krista Kijar do Dodogama, que tem dano explosivo, peguei na curve, né? Vamos testar se realmente ela é boa! Amuleto de couraça 3, galera! Eu tô utilizando esse amuleto pelo fato de ter um aumento, que aumenta a habilidade de bloqueio, né? Bem interessante! Diminui bastante o impacto dos ataques, reduz o consumo de vigor em 15%! Os mantos, rocha firme e temporal! O 7 é esse daqui, 7, gama e alfa! Coroa de Kaiser, gama, pelo olho crítico que ela oferece! Cota de malha de dranche, alfa, que já vem com olho crítico e reforço crítico! Garra do Zora Maquidara, gama, 3 partes do Zora Maquidara, gama, galera! 3 partes pra gente habilitar o domínio do Zora, isso quer dizer que aumenta o dano de efeitos status! O elemento explosivo não é dano, é status, galera! Então a cada acerto crítico vai aumentar o nosso status de dano no elemento explosivo, por isso que eu tô utilizando as 3 partes aqui do Zora Maquidara! Beleza, galera! Então é isso aí! É o nosso set! E vambora! Vamos ver os adornos agora! Como é que ficaram os adornos? Bom, os adornos são esses aqui! Esses adornos aqui que eu estou utilizando, deixa eu só mudar uma coisinha aqui, pronto! Joia de explosão 1, aqui na lança! Uma joia muro de ferro, uma especialista aqui na coroa de Kaiser! Aqui na cota de Dranchalfa, uma especialista! Nas garras do Zora gama, joia especialista 2 e muro de ferro 1! Duas joias atenuadoras aqui no cinturão do Kaiser gama! E duas críticas aqui nas perneiras do Zora Maquidara gama, galera! É isso aí! Olha, pode ser utilizado também 3 partes do Zora Maquidara beta! Se não tiverem o gama, pode pôr beta! Vai dar mesmo resultado não, né? Vai habilitar também o domínio do Zora Maquidara! Beleza! E as habilidades são aquelas ali, galerinha! Olha, o crítico está no máximo! O bloqueio ficou no máximo! O ataque de explosão também! O ataque de explosão ali também está no máximo! Que mais reforço crítico no máximo e explosão de fraqueza também está no máximo, galerinha! Essa é a buildzinha que eu acabei de montar aqui para a lança, né? Com dano explosivo e vamos testá-la! Vamos lá! Vamos partir para o bicho para ver se é boa! Se vai dar um bom resultado! Vamos embora, galera! Então, vem comigo e vamos partir! Como que vamos! Galerinha, chegamos aqui no bicho da vez! E vamos que vamos ver se a build é boa, galera! Vamos embora! Vamos lá! Está testando essa bela build! Build de lança com elemento explosivo! Agora tem que achar o bicho! Vamos ver onde que o bicho está! É o Radoban, galera! O Radoban toma bastante dano explosivo, né? Por isso que eu estou aqui no bichinho do Radoban, já que o mesmo recebe bastante dano explosivo! Então, vamos embora! É o Radoban roxinho! Está aqui, ó! E o Bazel também está na área! Deixa eu botar um negócio aqui para expulsar esse bicho chato! Daqui a pouco ele está presente aqui! Já tomou 120! Quebrou aí! Mais um! Tá bom, hein? Tá bom! Tá bom o ataque! Tomou no queixo de novo! Quebrou mais ali! Ó, lá vem o Bazel! Lá vem ele, lá vem ele! Mas parece que ele vai embora! Deixa eu pegar isso aqui, ó! Isso é importante! Deixa ele por aqui! Eu vou correr atrás aqui do... Do nosso queridão! Radoban! Vou ter que tomar um negocinho aqui! Nem precisei expulsar porque o Radoban sambou fora! Deixa eu dar uma afiada aqui na arma! Pronto! Vamos lá, senhor Radoban! Vamos lá, senhor Radoban! A defesa está uma beleza! Está uma delícia a defesa! Ah, pegou! Pegou nos dois! Vou dormir, vou dormir! Vai Radoban! Me dá um dark aí, cara! Ah, Radoban! Vai logo, bicho! Me acerta logo! Para o Brasil! Vai, bicho! Pronto! Valeu, valeu! Tá quebrando, hein? Tá quebrando com uma beleza! Tomou na cara! O dano explosivo é bom, hein, galera! É bom, é bom! 51 de dano, 69, ó! 40! A defesa está boa! Tá dando uma explosão muito boa! Caiu, caiu! Quebrar só, se eu tomar um negocinho aqui! Pronto! 120, ó! 120, ó! Tome! Bacana! Tá bacana! Vem cá, bicho! Preciso afiar a arma! Tá no verde, já! Cortei o rabinho! Ai, que beleza! Vamos dar aquela afiada aqui, que eu acho que dá tempo! Boa! A afiação é rápida! Pronto, galera! É só pegar o rabinho dele! Ai, que beleza! Pronto! Catei o rabinho! É uma afiação azul, não é uma afiação das melhores, né? Mas... A explosão... Dando explosão aqui, tá uma beleza! Beleza! E já f... Ah, se eu estivesse dormindo já! Oba! Vai! Vai! Peraí, vai! Vai que vai! Pronto! Boa! Pronto, galera! Aí, ó! Já tá no ruim! Pronto pra capturar! Vambora! Vamos capturar o bicho! Pegar o rastro dele aqui, né? Tá na caveirinha! Só capturar a criatura! Pra gente fechar! E aqui, beleza! Que beleza! Vambora! Vambora! Vamos lá! Opa! Aí sim, hein! Pronto! Pronto! Pronto, galerinha! Mais uma bela build! Aí de... Lançar com dano explosivo! Pegar isso aqui também! Oba! Relíquia dragoso! Mais uma relíquia? Ô, beleza! Aí sim, hein! Pronto, galerinha! Belezinha! Build aí! Testada! Então, até a próxima, galera! Valeu! E fui! E aí E aí E aí E aí